Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 23 de abril de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. Música Prefeito Odelmo Leão anuncia início do plano de implantação e capacitação da metodologia BIM em obras públicas. Música Prefeitura realiza mais de 3 mil exames com o novo tomógrafo do Hospital Municipal. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Música O prefeito Odelmo Leão anunciou nesta segunda-feira o início da aplicação do plano de implantação e capacitação da metodologia BIM, sigla em inglês, para modelagem de informação da construção. O anúncio foi feito durante evento na sala de reuniões do gabinete do prefeito, no Centro Administrativo Municipal. Recomendada pela nova lei de licitações e contratos administrativos, a tecnologia BIM aprimora as práticas de criação de projetos e execução de obras públicas, tornando os projetos mais eficientes. Além de proporcionar mais transparência nos processos licitatórios e precisão no planejamento, a BIM também gera maior confiabilidade de cronogramas e orçamentos, redução de resíduos sólidos da construção civil, de custos e prazos para conclusão, sustentabilidade e ganhos de produtividade e qualidade nas obras públicas. Com o início do plano, a Prefeitura de Uberlândia reforça a preparação para, em breve, estar entre as primeiras cidades do país a receber projetos de obras em BIM. Em agosto do ano passado, o município instituiu o Comitê Gestor de Monitoramento e Utilização da Plataforma BIM e contratou a empresa Hello BIM para a consultoria na implantação da metodologia e capacitação dos servidores. Novo tomógrafo do Hospital Municipal realiza mais de 3 mil exames em três meses de operação. A Prefeitura de Uberlândia sempre trabalha para melhorar e ampliar o atendimento oferecido à população em todos os setores. Na saúde, uma das mais recentes melhorias está na instalação de um tomógrafo novo e mais moderno no Hospital e Maternidade Municipal, Dr. Odelmo Leão Carneiro, por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a SPDM. Desde a segunda quinzena de janeiro deste ano, mais de 3 mil tomografias já foram realizadas na unidade. Paralelamente, a gestão municipal conduz uma obra em sala do anexo do Hospital Municipal, o antigo Hospital Santa Catarina. Essa obra é necessária para que o local receba o tomógrafo utilizado anteriormente no Hospital Municipal. Dessa forma, terminado esse segundo processo, a capacidade do município em realizar tomografias será ampliada ainda mais. Antes da instalação do novo equipamento, o Hospital Municipal realizava cerca de 600 tomografias por mês. Nesses três meses de operação do tomógrafo computadorizado, que é da marca Siemens e considerado um dos mais modernos do mercado, uma média de 750 exames passaram a ser feitos mensalmente. Esse recurso atende a demanda do próprio hospital, das unidades de atendimento integrado, as UAS, e do Centro de Internação Pediátrica. Moradores do Distrito de Cruzeiro dos Peixotos se reuniram na noite de ontem para apresentar suas demandas para a construção do novo Plano Diretor de Uberlândia. Esse foi o primeiro fórum regional organizado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano na zona rural. Hoje, o encontro ocorre em Miraporanga, a partir das sete da noite. Ainda nesta semana, os distritos de Martinésia e Itapuirama receberão o fórum. Acesse o portal da Prefeitura e confira mais informações. A tradicional feira de antiguidades e colecionismo, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está de volta. Na primeira edição de 2024, o Mercado de Pulgas acontece neste domingo, dia 28, no Mercado Municipal, entre 10 da manhã e 4 da tarde. Participe! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.